Nós vamos conversar hoje com uma pessoa extraordinariamente predestinada a melhorar o Brasil, Jorge Pinheiro Machado. Ele é, primeiro, um altruísta, um ambientalista, um filântropo, e ele tem uma experiência muito interessante quanto à sustentabilidade, à salvação do planeta. Então, é esse assunto que mais interessa o mundo hoje, não é só o Brasil. O maior perigo que ronda a humanidade não é a guerra nuclear, não são as pandemias, é o aquecimento global. Vocês vão gostar muito de conversar com ele. Jorge, muito obrigado de ter aceito esse convite da Uniregistral. O prazer é meu, Donalini, porque eu lhe acompanho há muito tempo, sei das suas ações, não só ativismo, mas as suas ações em pró da questão da sustentabilidade, e é um prazer sempre poder estar contando aqui com a troca de ideias. Muito bom. Conta como é que você se interessou pelo assunto e depois as suas experiências. O programa é seu. Tá bom. Eu venho do mercado financeiro, e quando eu saí do banco e ajudei a montar as financeiras de grandes redes de varejo, como o Magazine Luiza, eu percebi que chegou um determinado momento que as grandes redes eu já tinha ajudado. Só faltava uma, e eu sabia que essa uma eu iria ajudar, porque o dono é muito meu amigo. Então eu comecei, estava achando que eu estava muito novo, para aposentar. E comecei a verificar qual área que eu poderia me entusiasmar. E aí, numa viagem a Londres, os meus amigos lá me mostraram, naquela época, estou falando de 2007, me mostraram a oportunidade da economia verde. E eu comecei a me entusiasmar. E aí nós realizamos, junto lá em Florianópolis, a EcoPower. Eu ajudei a realizar, junto com o governador Luiz Henrique, na época, o Ricardo Bonhausen. E a gente fez um evento grande, mil participantes, 144 palestrantes, representando 27 países, dois prêmios Nobel. E a partir daquele momento, eu recebi convite para me tornar membro do Clinton Global Initiative. O Gorbachev, naquela época, me convidou para um board meeting dele em Nova Orleans, que tinha tido aquele furacão de Nova Orleans logo em seguida, um pouco antes. Então, naquele momento, eu tive a oportunidade de estar com as grandes cabeças da época nessa questão da sustentabilidade. E eu fui me contaminando por esse bom vírus, né? E aí culminou que, depois da realização do evento, eu voltei para Londres para beber um pouco mais dessa fonte, porque lá pulsava esse sentimento da sustentabilidade no momento. E os amigos me apresentaram lá, o Príncipe Charles, onde a gente criou um grupo chamado Soluções da Amazônia, repare, dá, não para, em que eu trouxe 40 brasileiros e ele 40 britânicos em Clarence House durante dois dias para discutir as soluções da Amazônia, no sentido de dar mais escalas. E o lema do encontro era como melhorar a qualidade vida da população da Amazônia para transformá-los em guardiões da floresta. E esse lema a gente entendeu que tinha que discutir a educação, a saúde, a infraestrutura, a agricultura com a floresta, já naquela época, né? E a questão financeira, né? E a partir dali, eu me entusiasmei muito por uma coisa que eu venho batendo muito. Eu brinco que daqui a pouco estão me confundindo com o Suplicy, que só fala da renda mínima dele e eu só falo do equilíbrio socioeconômico ambiental, né? Eu acho que esse é um trinômio que todo cidadão, todo ser humano, toda empresa, todo governante, todo estado, cidade, país, tem que estar impregnado dele, né? Esse equilíbrio é que vai nos levar à frente num desenvolvimento sustentável para que tenha sustentação do planeta, para que nós, humanos, possamos continuar tendo uma boa qualidade de vida nesse planeta, né? E isso, então, foi culminando com esse grupo. Nós fomos... Eu cheguei a ter acesso ao governador Arnold Schwarzenegger, na época, como governador. E logo que ele deixou o governo, na época, eu fui muito agressivo. Eu fui à Califórnia num projeto para vender madeira sustentável, certificada da Amazônia, certificada FSC, porque é um conceito de integração socioeconômico ambiental. E aí, você explora três árvores por hectare e deixa descansando por 30 anos para recuperar essas árvores que foram retiradas. E, normalmente, árvores velhas, porque a árvore morre, né? Então, com isso, eu criei uma relação com o governador Schwarzenegger e o Terry Tumnin, que é considerado a cabeça verde do governador Schwarzenegger. E, a partir daí, quando ele saiu do governo, ele... A convite do Buck Moon, na época, que sugeriu a ele para criar, oficializar o modelo que ele implementou na Califórnia. Como era? Ele percebeu que o governo sozinho não podia fazer as coisas. Então, ele se parcerizou com empresas de tecnologia verde, agentes financiadores da economia verde e também outros governos subnacionais. Ele criou um grupo para a questão do Red Plus, por exemplo, então, com estados do Congo, da Nigéria, da Indonésia, do Brasil. Os nove estados da Amazônia Legal participaram desse trabalho. E aí, ele resolveu fundar Regions of Climate Action para poder interagir com esses três organismos, governos subnacionais, empresas de tecnologia verde e agentes financiadores, na estruturação de projetos que pudessem ser considerados como casos de sucesso. A filosofia dele me impregnou, porque eu costumo dizer o seguinte, você quer ter um papo cabeça, não é o Arnold, o parceiro ideal. Mas, se você quiser ter meta e buscar incentivo para cumprir essas metas, é assim. Porque, naquela época, a gente já identificava que a ciência já tinha dado a lição do que a gente precisava fazer. Nós precisávamos era alguém arregaçar as mangas e fazer. Não precisava mais de arquitetos. É muito discurso, não é? Muito discurso, muita ação, é muito tempo perdido em reuniões e sem ações. Então, ele costuma dizer que ele ajudou a criar, não foi um think tank, mas um action tank. E isso vem com a minha gênese de tentar sempre ser produtivo, de deixar algum legado. E eu me embagagei nisso. Inicialmente, eu fui convidado para ser diretor no Brasil, filantropicamente, eu aceitei. Depois, América Latina, agora estamos caminhando para as Américas. Então, nesse conceito, o que a gente vê é... Ele estava certo naquele momento, continua certo hoje, porque muito pouco se fez, né? De concreto. E a gente vem lutando, vamos dizer assim, contra a maré, que nós sempre tivemos os céticos e os embracers, né? Então, os cautions e os embracers. Aquele cautions é o mineirinho que fica em cima do muro ali, esperando para ver que lado ele vai cair. E o embracer é aquele que vai mesmo e se engaja, né? Hoje, nós estamos vendo um aliado muito forte nessa cruzada que o Arnold costuma chamar, que é o capital, né? O capital percebeu que, se não tiver o equilíbrio socioeconômico ambiental, não é sustentável, aí ele se recua, porque ele não quer perder esse capital, né? Ele recua e aí o que a gente está vendo hoje é esse fenômeno que todo mundo está chamando de ESG, que eu considero um grão de areia no universo da sustentabilidade, mas é muito bom porque está obrigando as grandes empresas de capital aberto a se enquadrarem no conceito do equilíbrio socioeconômico ambiental e isso pode ajudar bastante a dar uma rapidez. O que parece, já há uma resistência forte nos Estados Unidos, né? A essa cultura ESG. Eu sou adepto, eu acho que nós temos que pensar simultaneamente na preservação da natureza, na redução das desigualdades e numa gestão corporativa, numa governança corporativa, que eu falo, para governo é uma gestão inteligente. Agora, há alguns americanos e influentes que estão dissuadindo, mostrando que enquanto você protege esse trinômio, você deixa o lucro, que é o principal objetivo, de lado. O que a gente poderia responder para eles, Jorge? É, veja bem, a gente está vivendo um momento no mundo, eu creio, posso dizer assim, em que nós tivemos alguns avanços que esses avanços não foram inclusivos. E, a partir do momento que esses avanços não são inclusivos, eles geram uma oposição. A cada ação tem uma reação. Então, nós estamos vendo essa oposição forte aí dos Estados Unidos, que repercutiu recentemente no Brasil, né? que nós estamos vivendo esse momento hoje. Mas eu digo isso porque as pessoas se achavam no caminho certo e esqueceram de incluir aqueles que potencialmente poderiam divergir, né? E chegar a um consenso. Porque eu acho que tudo que tenha um consenso negociado é mais sustentável, né? Então, o que eu vejo é que esse conceito era muito aplicado pela Universidade de Chicago. E hoje nós vemos Chicago remodelando isso, né? Aquilo que se tentou implementar nos últimos quatro anos no Brasil, seguindo a Universidade de Chicago, era da... Antiga, né? Antiga, de 1970, que foi aplicado no Chile. Isso nem a Chicago adota mais. Então, a gente tem algumas reações, mas é por divergências de não estarem incluídos. Então, querem chamar atenção para uma coisa que seguramente não é sustentável. Porque, se nós formos ver... Recentemente, a gente tem um grande empresário aí, que é o holofote mundial, né? Da questão dos carros elétricos e de viagens à Lua e em Marte e tudo mais. E ele está se colocando contra. Eu acho mais é que não incluíram ele do que é simplesmente uma pura divergência técnica ou ideológica. Agora, eu gostei muito, Jorge, quando você falou de chamar as entidades subnacionais. O Brasil tem um modelo de federação que é único no mundo. O município também é entidade federativa. Então, eu acho muito válido que cada município adote a sua linha de economia circular, de logística reversa, de sustentabilidade, respeitando as características locais. Eu vi que no seu programa você tem já projetos em algumas cidades. Conta alguma coisa, até para entusiasmar os nossos... Aqueles que estão nos assistindo, que estão em lugares do Brasil inteiro, pode suscitar algo assim na sua cidade, não é? Isso mesmo. A gente vive na cidade, não vive no Estado nem no país, né? Então, essa é uma ação mais concreta e mais fácil que você possa induzir. E nessas questões, só que hoje nós temos mais de 5.600 municípios no Brasil e costuma-se achar que fazendo uma boa lei do resíduo sólido, por exemplo, é a grande solução. Não, ela é parte de uma solução. Mas as pequenas cidades, os pequenos municípios, eles não têm conhecimento e nem gente para estruturar um projeto que dê finalidade correta ao resíduo sólido. O que acontece? Eles ficam sem ação. Aí, de repente, tem uma lei que obriga-os a implementar essa questão, mas eles não têm suporte nenhum. Outra coisa, as grandes companhias que poderiam trazer a solução, elas preferem os grandes centros, porque aí é mais viável o negócio. E, então, o que nós procuramos fazer é assim, olha, a nossa fundação tem que pensar fora da caixa, mas dentro de um conceito do equilíbrio socioeconômico ambiental. Então, nesse ponto, a gente começou a trabalhar com consórcios de municípios pequenos. E aí você tem que ser muito criativo, no bom sentido, para poder viabilizar o projeto. Então, por exemplo, se você pegar nove municípios e quer trazer o resíduo dele para transformar em eletricidade, você precisa de várias fontes de financiamento, de investimento, que não são as de mercado. Você precisa ir buscar formas mais criativas para ela. E é isso que a gente procura tentar colocar e fazer, porque nós não temos aquele... Óbvio que o projeto tem que ter o equilíbrio socioeconômico ambiental, mas como não reverte nenhum lucro para a fundação, a fundação está focada em pensar soluções que possam ajudar esses tipos de municípios. Então, esse é um exemplo. Outro exemplo é a gente ajudar alguns municípios, por exemplo, a cidade de São Carlos, que eles tinham lá um projeto de cidade de energia, e a gente está trazendo um modelo que foi aplicado na cidade de Viena, de uma cidade sustentável. Eu, particularmente, sou um entusiasta da cidade sustentável, já visitei todas as cidades inteligentes que eu podia visitar no mundo todo, e encontrei nesse projeto da Áustria aquele que pudesse mais se adaptar ao Brasil. Conta alguma coisa concreta sobre como isso em São Carlos já está funcionando? Não, ele está ainda em um processo... Na elaboração. É, em elaboração, porque tinha uma disputa jurídica pela área geográfica de se implementar, que está ainda em fase final, mas a gente tem esse modelo que pode ser adaptado para o Brasil. que é o seguinte, eles fizeram um modelo lá, até muito defendido pelo arquiteto Jaime Lennar, de você integrar as diversas camadas da sociedade no mesmo ambiente físico. Então, eles fizeram a cidade Aspern, lá em Viena, que era uma fazenda, resolveram construir uma cidade nova ali. E nesse conceito, você tem um master plan, onde tem que ser seguidas as regras da sustentabilidade, e eles citaram para as companhias que querem um determinado bloco. E eles têm regras a cumprir e prazo a cumprir. Então, por exemplo, um prédio, qualquer prédio ali, você tem a parte das lojas no basement, você tem o primeiro, segundo, terceiro andar com áreas de escritórios ou de empresas, e, dali para cima, você tem habitações. E, ao vizinho, você tem as unidades habitacionais que o governo subsidia para os menos favorecidos. E, com isso, você tem uma integração ali, usando o conceito de proximidade, que você possa, num raio de 15 minutos, estar servido por tudo o que você precisa. É uma coisa que nós precisaríamos aqui, né? Pensando que o paulistano da periferia demora 4 horas para chegar ao trabalho, e depois tem 4 horas de retorno. Qual é a produtividade, o rendimento de uma pessoa que se cansa com essa... Sem contar com o carbono que ele emite e que leva aí... Hoje, a gente viu que 59 mil pessoas no Brasil morrem devido à poluição do ar, né? Então, no mundo, são 9 milhões, né? Então, são coisas assim que a gente tem que começar. Agora, uma coisa importante, e que eu acho que aí a gente pecou no passado, é a gente querer transformar a Índia numa Suíça da noite para o dia, né? Então, é um processo, e é um processo negociado, né? Eu costumo dizer, e eu acho que aí o senhor acompanhou bem, e pode até corrigir se eu estiver errado, eu acho assim que, no caso do corte da cana no estado de São Paulo, se a usina sempre queria mecanização, que era mais produtiva para ela, mas poderia colocar 600 mil trabalhadores dessa área desempregados da noite para o dia. E tinha o problema ambiental das queimadas. Então, o que a gente viu foi uma solução negociada, que levou perto de 14 anos, em que proibiu-se a queimada, e esses trabalhadores foram sendo treinados para outras áreas mais convenientes para eles. Então, chegou-se a um denominador comum. Claro, pode ter seus defeitos, pode precisar ser feita a sintonia fina, mas é um exemplo, né? Então, eu acho que esse é um modelo de processo que a gente tem que ter no Brasil. Ora, o importante, Jorge, é que cada brasileiro tenha consciência de que pode fazer alguma coisa. Você não precisa de projetos excepcionalmente grandes, gigantescos, né? Mas pequenas atitudes que cada um leve a sério podem mudar o mundo, né? Eu acho que nós estamos falhando muito na educação ambiental, porque não é colocar uma disciplina no currículo do ensino fundamental, do ensino médio e até na universidade. Não é essa disciplina, é você ter uma atuação, um comportamento responsável em relação ao ambiente, em relação ao seu semelhante, né? E em relação ao bom uso dos recursos que, num país periférico, são escassos, né? Então, eu acho que a fundação também faz esse papel de educação. Eu fiz umas anotações aqui. O item 1, para lhe dizer o seguinte, como bom conhecedor da educação que o senhor é, a educação é a solução perpétua. É a solução perpétua. Porém, ela demanda décadas. Então, o que a gente tem que fazer é focar muito na educação. Eu acho que a saída para qualquer pessoa é a educação, para qualquer comunidade e qualquer país é a educação. porém, você tem que ir criando casos de sucesso que possam ir servindo de exemplos, né? Então, para quem está nos assistindo, se ele está numa cidade distante do Brasil, ele pode começar a criar grupos para discutir soluções que tenham um processo. Olha, a minha cidade está assim e quer chegar a um determinado tempo assim. E implementando devagarzinho. Olha, gente, nós temos muita coisa para fazer. É o seguinte, todo mundo acha que a economia verde é abraçar a árvore e tudo mais. Não é isso. Nós temos 53% da população brasileira sem esgoto tratado. Nós temos 2 quintos das cidades brasileiras com água contaminada. Nós temos 2 terços das cidades brasileiras sem destinação correta dos resíduos. só aí já dá um universo de geração de emprego verde monstruoso que me leva a afirmar com certeza que o Brasil é o único país do mundo que para eliminar a desigualdade ou diminuir a desigualdade não precisa fazer luta de classes. Porque hoje em dia você tem perto de 20 trilhões de dólares no mundo esperando projetos da economia verde com equilíbrio socioeconômico ambiental. Se eu, Brasil, consigo estruturar projetos que dizimem essas mazelas que nós temos aqui, poxa vida, o Brasil é o país com o maior potencial no mundo para atrair o capital verde. E a descarbonização é a meta, é aquilo que se impôs, não é? E que nós precisamos assumir isso. Porque eu acho que o grande problema do ambientalismo, da ecologia é colocá-la em antagonismo com o lucro. O lucro é legítimo. Lógico, lógico. E ninguém pode afirmar que você precisa escolher aquilo que seja perverso com o teu capital. Não. Você tem que fazer um uso inteligente do capital. E o uso inteligente hoje é salvar o planeta. Nós não temos outro planeta, não é, Jorge? É verdade, porque o planeta até pode sobreviver. O que nós sabemos é que nós, humanos, podemos sobreviver se não fizermos nada. Você falou do Gorbachev. Quando ele veio em 92 para a Eco do Rio, ele disse que nós teríamos mais 30 anos para mudar o nosso comportamento. Depois disso, a Terra continuaria a existir, mas ela poderia prescindir da vida. Da vida humana. Já foram 34 anos, Jorge. E nós não mudamos ainda a nossa conduta, não é? Não. E o pior é que nós não soubemos comunicar também isso. Eu acho que essa é uma crítica autocrítica de todos, porque nós fomos criando as forças antagônicas. E muitas delas oportunistas e populistas. Então, algumas são populistas se aproveitando do tema da mudança climática, outras criando um antagonismo a essas questões. Mas uma coisa é certa. Aquilo que está nos sustentando hoje é a ciência. E a ciência tem acertado mais do que errado. Então, o que eu vejo é o seguinte. É trazendo a equação econômica para ser o link entre o social e o ambiental, nós vamos conseguir resolver esses problemas. Usando um pouco da... Não é briga. Olha, vou furar o teto, vou buscar o teto, vou dividir o budget. Isso não vai levar a lugar nenhum. Se você não trouxer esse equilíbrio socioeconômico ambiental e mostrar ao mundo. Olha, nós estamos dispostos a colaborar. precisamos desse capital para isso, para isso, para isso, para isso. Vou dar ali um outro exemplo. O senhor sabe que nós somos um país que joga no lixo tudo o que Itaipu gera de eletricidade durante um ano. Olha que isso aí é... Se a gente tivesse eficiência energética, nós poderíamos gerar empregos para os equipamentos, para as implantações e nós economizaríamos o que Itaipu gera durante um ano. Isso é um fator importantíssimo. É, trabalhar com evidência é muito importante, não é? Os números, eles não mentem. Então, é por isso que é importante você procurar saber o que está acontecendo. Você falou em resíduos sólidos. Nós temos o lixo mais rico do planeta. Tanto que há teses dizendo que o lixo não deveria ser recolhido, ele deveria ser vendido, porque é um lixo aproveitável. Entretanto, quanto os grandes municípios... Vamos pensar na megalópole paulistana. Quanto é que a prefeitura paga para recolher o lixo diariamente nas ruas da cidade? É. Agora, Jorge, você acha que é possível disseminar essa semente da filosofia da fundação para que haja pequenos núcleos, como, de certa forma, você já antecipou? Formar grupos de cidadãos interessados e que tentem resolver problemas mínimos, não tentar resolver o problema planetário. mas cada cidade tem o seu problema específico, tem a sua questão a ser enfrentada. E isso é possível, não é? Eu acho que sim. E eu acho que a partir do momento que as pessoas desideologizarem todo o processo, não ter ideologia no processo, ser pragmático para a solução, aí você consegue implementar e ter uma discussão saudável entre os grupos. Quer dizer, eu não preciso saber se tem que ser dinheiro de estatal ou dinheiro de economia privada. Eu preciso é que tenha o esgoto tratado, a água descontaminada e o lixo sendo destinado corretamente. Então, para isso tudo, se o cidadão se reúne e busca essas soluções, ele consegue até induzir o poder público municipal a se antenar para essas questões, né? E não tratar disso de forma política. Nós sabemos que os políticos não gostam muito do saneamento, porque trata-se de estar dentro da terra e não aparece. Demora mais do que uma gestão, né? Exatamente, é. Então, o cidadão tem que exigir. Olha, se a minha cidade está com água contaminada, espera aí, isso aí está afetando meus descendentes também, eu tenho que tomar uma iniciativa e buscar a solução para isso, né? Então, eu acho assim que esse conceito, aqui nós estamos falando para os cartórios de registros, né? Então, eu vejo uma coisa também interessante, que é o seguinte, eu visito a Amazônia todo ano, tenho vários projetos, várias entidades parceiras que a gente tenta ajudar, e a gente conhece o problema da regularização fundiária na Amazônia. Opa, esse é um assunto nosso, viu, Jô? Pois é. Esse é um ponto que a gente vê que é grave e precisa ser resolvido. E aí eu acho que é o seguinte, a gente precisa achar uma solução para isso, né? Jurídica, operacional, então, cada estado, né? Eu convivi muito com o Iterpa no Pará, então, a gente tem que ver como é que se pode dar condições para que esses institutos fundiários possam resolver isso o mais rápido possível. Sabe, Jorge, que as delegações extrajudiciais, né? Nós estamos falando mais da nossa, que é o registro de imóveis, estão muito animadas com uma lei 14.382, de 22 de junho de 2022, que criou o Serviço Eletrônico de Registros Públicos, o SERP. Isso mostra a possibilidade que nós vamos ter de corrigir esses vários andares, né? Porque hoje, no desmatamento na Amazônia, você não consegue sequer punir o infrator criminoso porque você não sabe de quem é aquela área. Às vezes, é uma área pública, né? Então, com a regularização fundiária, que é uma política estatal que tem que ser levada a sério, nós vamos poder corrigir isso. E não é só a questão da Amazônia, nós estamos falando de um problema macro aí. Mas em todas as cidades, Jorge, há propriedades que não são regularizadas, ou seja, não estão registradas. Às vezes, o ocupante de uma pequena área, onde ele fez uma casinha tosca, ele pagou religiosamente as prestações e um empreendedor inescrupuloso, às vezes até agindo na ilicitude, não consegue dar o registro. Então, quando você regulariza, você faz com que esse ocupante clandestino se transforme em um cidadão. Ele passa a ser proprietário, ele pode reformar a sua casa e ele vai se sentir prestigiado, porque ali ele tem endereço, ele é um cidadão, ele é o proprietário, titular de um direito real e não um invasor. Então, você vê que a regularização fundiária é uma política estatal que precisa ser encarada com muita seriedade e esperamos que, nesses próximos anos, haja essa consciência, né, Jorge? É, o importante, gente, é a gente tentar ver como é que a gente pode começar a implementar já, né? Porque se a gente ficar fazendo reunião para marcar reunião, nós não vamos chegar a lugar nenhum, né? Eu costumo dizer que está muito bonito o discurso que a gente ouve lá da COP agora, maravilhoso, incluíram a economia verde no discurso, mas, por favor, chega de reunião para marcar reunião. Vamos simplesmente... E vai num processo de aprendizado, porque se você vai implementando, você vai aprendendo e vai corrigindo, né? Não precisa ser o estado da arte. O ótimo é inimigo do bom. Sim. Nós estamos num universo, Jorge, o direito, ele permaneceu entrópico durante muito tempo e, em certa medida, ainda nós vivemos esse fetiche da lei, nós temos soluções normativas miraculosas, mas nós não temos o hábito de cumprir, né? Não cumprimos a Constituição, o artigo 225, que cuida do meio ambiente, foi considerado, em 1988, o mais belo dispositivo ecológico produzido no planeta. Mas nós não cumprimos, não é? Acho que é por essa falta de ter uma consciência de que tem que ser um processo. Sim. Porque se fizer da noite para o dia, não se vira um transatlântico, 360 graus da noite para o dia. E o processo, ele é muito importante. Olha, é um exemplo muito bom que a gente tem que ver mais de perto, que é o da Califórnia. A Califórnia, não importa quem é o governador, ele segue essa política desde o primeiro mandato do Jerry Brown, lá atrás. E se o governador é republicano, como o Arnold, ele seguiu exatamente aquilo e ampliou. Aí veio um democrata, continuou, agora é outro democrata que está continuando. Então, a gente deixa de ter ideologia para ter pragmatismo, para melhoria da qualidade de vida do cidadão, em primeiro lugar. Vocês estão vendo isso. Nós precisamos mudar o foco. O Brasil ainda tem uma visão de que o Estado deve ser servido. Não é. O Estado, ele existe, governo existe para servir. O governante é um servo, é um servidor, é o primeiro servidor. Ele existe para atender as suas necessidades, as suas carências, as suas aspirações. Por isso é muito importante que a juventude, hoje, participe mais do processo político. E como é participar? Não precisa se candidatar. Pode fiscalizar, pode exigir do seu vereador, acompanhar o que ele faz, criticar quando ele foge daquilo que você acha que está certo. E levar sugestões boas também. Hoje, o jovem brasileiro, ele é muito criativo, é muito engenhoso, empreendedor. Essas startups podem resolver ou propor a solução de probleminhas locais ali. E isso pode ganhar escala. Então, eu acho que é por aí, não é, Jorge? Olha, eu tenho um exemplo muito recente de uma garotada especialista nessa tecnologia do blockchain, que, de repente, eles criaram um projeto que o R20 está apoiando e que nós estamos apoiando. Porque hoje é o seguinte, você tem um pedaço de floresta na Amazônia, por exemplo, e você quer ter o crédito de carbono dessa área. Você precisa contratar uma instituição internacional, custo exacerbado, demora 18 meses para receber a acreditação desse crédito e você depois comercializa ele. Tudo bem. Essa garotada, com a tecnologia da blockchain, eles criaram a floresta digital. Ou seja, é exatamente igual a real, mas digitalmente. E aí você consegue ter uma forma de mostrar por satélite que a floresta está preservada, a real está preservada. E com isso você tem os benefícios que a floresta preservada traz. E você gera isso numa moeda de blockchain, NFT, que eles chamam, e você consegue, então, ter ajuda desses valores aí para que a instituição que seja dona do terreno, da terra, da floresta, possa mantê-la em pé. Então, é mais rápido, é uma coisa muito... E outra, monitorada por um satélite. Então, botaram lá o Amazon, que é uma instituição totalmente acreditada internacionalmente, então, ela coloca lá, manda um relatório mensal dizendo o seguinte, essa área está preservada, ele continua mantendo. E aí você vai comercializando esse processo. Tendo recurso para manter em pé, melhorando. No caso ali, é uma área dos índios suruís, né? Que o recurso vai para a melhoria da qualidade de vida deles, para treinar os jovens para o saber tradicional deles mesmo. Então, você consegue ter bom direcionamento desses recursos com o uso da tecnologia. E é uma garotada aí que não tem 30 anos. Olha que beleza, não é? Eu acho que isso é um exemplo. E você pode fazer alguma coisa na sua cidade, na sua região. Eu fiquei contente de ler essa semana nos jornais que quatro bancos, ou três bancos, resolveram reflorestar uma área grande na Amazônia. Espero que isso seja bem sucedido, porque a própria ministra da Agricultura falou há um tempo atrás que nós não precisaríamos destruir uma árvore, sequer cortar mais nenhuma árvore, para aumentar a produtividade. Era só recuperar os pastos que estão abandonados, né? Porque a ocupação da terra é primeiro corta, depois vira plantação de soja, depois pasto e depois vira deserto, né? E há muito espaço ainda para ser recuperado, não é, Jorge? Então, aí que está a notícia. O novo presidente divulgou agora na COP, dizendo que são 30 milhões de hectares. Eu tenho informações que são 50 milhões de hectares de área degradada no Brasil. Vocês já imaginaram o que é o efeito gerador de emprego verde para criar muda, plantio, manutenção durante um certo tempo e depois algumas restaurações possam ser com fins comerciais? Você consegue ter um universo além do crédito carbono. Quando a floresta está crescendo, ela tem um crédito maior até do que a floresta em pé. Então, isso tudo fomenta uma economia que tem 14 milhões de desempregados, né? Isso é uma solução muito importante que a gente tem que tomar. Também a gente precisa, gente, dar um tempo no desmatamento, né? A gente precisa ter aí uma moratória de uns 30 anos de desmatamento zero para que a gente possa valorizar essa floresta em pé. Vamos lá. A gente tem alguns valores aí, além da biodiversidade que a floresta nos oferece, ela também tem um saber da população tradicional que ainda não está valorado. E é muito importante para a bioeconomia e para a bioengenharia, vamos dizer assim, né? Então, nesse conceito, o que a gente vê é o seguinte, gente, nós estamos botando a floresta abaixo por conta de alguma atividade que, além de não ser tão produtiva, ela pode estar comprometendo um futuro de receitas muito maiores com a floresta em pé. Nós não sabemos analisar os serviços gratuitos que a natureza presta, né? E que são extremamente valiosos, né? Então, é essa consciência que a gente precisa adquirir. Agora, o Jorge falou bem do plantio, da coleta de sementes, né? E isso pode ser feito na sua cidade. Há sempre espaço vazio ali, um terreno baldio, que pode se transformar numa pequena reserva. Você plantar árvores, você está contribuindo para a vida daqueles que ainda nem nasceram. Porque o mundo parece que precisa de um trilhão de árvores que foram destruídas. E o Brasil precisa de um bilhão. Se você plantar uma, já precisa de um pouquinho menos de um bilhão. Exatamente. Então, qualquer gesto é benéfico nessa linha, né, Jorge? É, se você fiscalizar, por exemplo, a arborização na sua cidade. Depois, você vê muitas cidades novas aí, no Mato Grosso e tudo mais, que eles pelaram para construir a cidade e você não vê as ruas, não tem uma árvore, né? E não é difícil, gente. A prefeitura pode construir isso com a ajuda da sociedade e você vai plantando a árvore nas ruas e amanhã tem uma rua arborizada. Você sabe, Jorge, que eu fico triste às vezes. A gente tem aqui em São Paulo vários jardins, vários loteamentos que foram feitos pelos ingleses, né, a Companhia City. Aquilo que se chamava jardim, em alguns espaços, a insegurança faz com que se ergam muros enormes. Ainda coloca-se uma ofendícula ali, uma cerca eletrificada, né? E os jardins viraram um jardim de concreto, né? Não é bonito isso. Eu acho que para a qualidade de vida nós precisamos pensar mais verde. Quanto à educação, professor, eu estou achando que a gente precisa criar ainda um modelo, talvez de uma universidade virtual que pudesse ser expandida e democratizada pelo Brasil para esses jovens. Sim. Agora eu queria fazer uma ressalva. Quando eu vou conversar com pessoas da minha idade para cima, ainda existe uma barreira, porque nós não fomos formados com essa mentalidade. O acaso nos levou a isso, a gente foi aprendendo e fomos nos embarcando nessa área. Mas os jovens de hoje, parece que eles já vêm com o chip da sustentabilidade, a maioria deles. Então, isso fica muito mais fácil da gente trocar uma ideia e esse é o foco que eu procuro dar hoje no trabalho da Fundação no Brasil. Muito bom. As crianças hoje, elas são formadoras da opinião e do comportamento dos pais, né? Quantas vezes a gente vê crianças dizendo, papai, não jogue aí pelo carro, pai, desliga, fecha a torneira, etc. São pequenas atitudes. Então, os africanos dizem, pequenas coisas feitas por algumas pessoas, quando ganham escala, pode mudar o mundo, né? E o mundo precisa disso, dessa conversão. Primeiro, você precisa se convencer, estudar o que é sustentabilidade. E eu gosto sempre de lembrar, Jorge, que um brasileiro que eu conheci, convivi, tive o privilégio de conviver com ele, o Paulo Nogueira Neto, participou da elaboração do conceito de sustentabilidade. E ele dizia, sabendo usar, não vai faltar, né? É uma questão lógica de economia e de sabedoria, verdadeira sapiência, né? Você não pode usar da natureza como um supermercado gratuito, do qual você extrai tudo e não coloca nada, né? O mundo cansou de mandar recados, agora parece que finalmente as pessoas estão acordando, porque antigamente, Jorge, lembra no começo da onda verde da ecologia? Ah, daqui a 100 anos vai acontecer isso, daqui a 100 anos. E as pessoas falam, daqui a 100 anos eu não estou aí, quem vier que se vire. E não, as coisas estão acontecendo já. Então, a gente vai colher as consequências dessa nossa omissão. E é para isso que existem pessoas como o Jorge, que estão aí semeando essa mentalidade salvífica, né? Nós precisamos salvar o planeta. Jorge, queria agradecer a sua visita, esperar que você volte outras vezes para contar mais coisas, né? Porque esse é um tema inesgotável. E o registro de imóveis brasileiro tem um compromisso com a sustentabilidade, já está trabalhando nisso, mas precisa se aprimorar e intensificar as atividades. Se quiser deixar uma mensagem para os nossos jovens, são prioritariamente jovens que assistem. Bom, primeiro agradecer, porque essa troca de ideias com o senhor sempre é um prazer muito grande, é um conhecimento que a gente absorve. E para os jovens eu queria dizer o seguinte, adotem na sua vida pessoal, na sua comunidade, o trinômio equilíbrio socioeconômico ambiental. Só assim nós vamos ter sustentabilidade pessoal e da comunidade. E lembrando, sustentabilidade não é uma ideologia, ela não é uma ideologia, ela é uma praticidade que nós precisamos neste momento para estarmos bem daqui para frente e deixarmos um planeta melhor do que recebemos. Nós conversamos com Jorge Pinheiro Machado, um altruísta, um ecologista, mas um homem que conhece bem as finanças e sabe que não há inimizade nenhuma entre economia e sustentabilidade. Vamos aprender com ele. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.